A reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase do ordo do dia e compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à precisão do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei 3449, de nossa autoria, com relatoria do deputado Léo Portela. Passo a palavra, pergunto ao relator se tem condições de dar o seu parecer. Tenho condições, presidente. O parecer pela aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 3.449, de 2016, na forma vencida em primeiro turno. Para discutir, em discussão, não havendo discussão, em votação, parecer, os deputados que aprovam e a deputada permanece como se encontra. Aprovado o parecer. Passa a segunda fase da terceira... Passa a segunda fase da terceira parte da reunião, compreende recebimento e votação de requerimentos. Não há nada, não há matéria. Encerra-se a reunião.